e bem-vindo galerinhas a mais um vídeo aqui do nosso canal pessoal hoje nós vamos aprender fazer uma moqueca de camarão quem gosta de camarão aqueles que são apaixonados por camarão essa moqueca e vocês vão se apaixonar ainda mais por ela porque é muito deliciosa e saborosa e como toda receita do canal simples de fazer beleza pessoal então se você gostar desse vídeo não esqueça de deixar que é legal se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho porque vem muita notificação por aí e deixe seu comentário um forte abraço e vamos para a receita o o o o o o o o Obrigado. Vamos ao passo a passo. Vamos colocar também pessoal, vamos mexer aqui um pouquinho primeiro, antes de adicionar aqui. Agora vamos adicionar o nosso molho de tomate. Vamos colocar em seguida o leite de coco. Vamos dar uma mexida. O cheiro fica espetacular, muito bom mesmo o cheiro. Imagine o sabor como vai ficar. Vamos colocar o camarão. Esse camarão pessoal, é um camarão que eu trouxe lá do Pará. Ele já é cozido, já vem com sal. Então não vou colocar sal nessa receita, porque o meu camarão já é salgado. O que vocês vão fazer, se for um camarão igual esse, vocês vão lavar ele, deixar de molho para tirar um pouco de sal. E come um para ver se não está salgado. Então vamos colocar aqui. Hum, que delícia. Olha só, é muito rápido pessoal. Vocês podem ver que essa moqueca é rápida. Muito rápida mesmo. Olha só. Hum, que delícia. Agora vamos colocar duas colheres. Ou se vocês quiserem colocar três, quatro de dendê. Vocês ficam aí a vontade. Duas colheres de óleo de dendê. Pronto. O cheiro com camarão já parece que não vai tapar. Mas não é não pessoal. E por último, só para realçar o sabor. Nós vamos colocar cheiro verde. O famoso cheiro verde paraense. Pronto pessoal. Dá só uma refogadinha já. Tá pronta aqui a nossa moqueca paraense. Rápida. Gostosa. Pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo. Se inscrevam. Deixem o joinha. Compartilhem. E não esqueçam de apertar o sininho aí para vocês verem. Para vocês assistirem aí outros vídeos que serão lançados aqui no canal Arte dos Irmãos. Olha só. Vou colocar aqui pessoal no prato para vocês verem como ficou o prato montado aqui com a moqueca. Olha que delícia. Bom apetite pessoal. E uma ótima refeição. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.